E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Basicamente, eu tinha gravado essa gameplay com o Sr. Jasper, que foi o próprio usuário do deck. Assim como a gente fez com o Zion, com o Gustavo Adda, a gente teve esses jogadores participando do Top 8. Mas eu acabei perdendo o meu áudio, cara, infelizmente, nesse negócio. Mas não tem problema não, porque hoje a gente volta aqui com o Sr. Gabriel Modesto. Hoje a gente vai gravar a lista do macaco, entendeu? Tipo, o gameplay que eu perdi foi o do macaco. E o macaco é muito louco, né, mano? Tipo, você gosta de passiva, não gosta? Eu não tenho nada contra. E o meu fidget spinner do Pikachu, o senhor acha louco? Não, eu acho o fidget spinner uma invenção inútil na humanidade. Ele é tipo equivalente a uma parede, só que a parede sustenta, entendeu? Mano, você não gosta de ver nem um fidget spinner bugando a câmera assim? Tipo, a câmera grava em 30 fps, ela fica louca, ela não consegue ver. É, tipo, é tipo quando saltei o smoke no CS. Olha aí, ela focou no fundo, ela fica louca, mano. Olha, você vai bugar o negócio aí. Vai bugar, mano, a gameplay vai cair, o computador da galera vai explodir agora. Ninguém consegue... Vou começar falando primeiro do site da Liga Pokémon, pessoal. Porque é o primeiro link na descrição aqui e lá você tem uma ferramenta comparativa de preço onde você pode ver se a carta tá num preço barato, tá num preço médio ou tá num preço muito caro. E lá você vai ver várias lojas que vai te mostrar qual que é a loja que tá vendendo por mais barato, a loja que tá vendendo por mais caro. É o primeiro link na descrição, tem tudo isso. Fora que, nas primeiras abas do site da Liga Pokémon, você tem sempre novidades, artigos, falando sobre decks, falando das novidades do Pokémon, qualquer spoiler. Então, tudo lá, muito atualizado sempre e tem sempre um artiguinho novo, uma notícia nova, todo dia no site. E a coisa principal desse site, que é a mais importante, é a ferramenta comparativa de preço das cartas. Visitem o site da Liga Pokémon, o primeiro link na descrição, que você vai entendendo o que eu tô falando e o quanto isso é útil pra nós da comunidade do Pokémon do CG, beleza? Você viu o que eu fiz na lista, ô Modesto? Eu fiz um passinho, eu pus um promo, porque eu só tenho um promo. Que pena. Aí eu coloquei três no reverso. Ele é tipo, a gente vai falar que ele é o rei da cocada, pode ser? Entendi, ele é o Macaco King. Ele é o chefe, isso. Ele vai ser o chefe do nosso bando aqui. A versão do Jasper vai com o Larry, não vai com o Orangurus e tudo mais. Basicamente, galera, passinho, o que ele faz? Ele tem esse ataque aqui. Jogo em equipe, duas energias em colores vulgo e energia em color dupla, é a única coisa que a gente usa no deck. A gente bate 10 mais 30 pra cada macaco que estiver em campo, entendeu? No banco, no banco, em campo não. Como são o máximo de cartas, os sete de Pokémon do CG são quatro. A gente pode bater mais 90 pelos três do banco, mais os 10 sem de dano. E a gente bate com um Pokémon que não é X. A gente tem a opção de bater com o Mew. O Mewzinho vai copiar o ataque do Passime e agora sim a gente pode ter quatro Passimeas do banco. A questão é, a gente ganha um novo atacante com um novo tipo. Então a gente pode ser ele bater do tipo lutador ou bater do tipo psíquico. O que pode ser uma coisa boa no momento, porque o Garbodor tem fraqueza psíquico, o Dark Warrior tem fraqueza lutador, o Drampa tem fraqueza lutador. Então é meio que tipo um pseudo anti-meta pro momento que a gente reside aqui, né? Zoroark apanha pra lutador. Então, eu tô esquecendo alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, né? Tipo, os elétricoszinhos lá também tão apanhando pra lutador. Tipo, o deck, ele é a cal, teoricamente a cal certa pro meta atual. Pelo menos pro meta que era do internacional lá norte-americano dos Estados Unidos. Que não mudou nada, né? Continua sendo o nosso meta atual. Então, tipo, era a cal certa, tá aqui, a gente vai com os Tapuleles, a gente vai tentar bater de mil, Octillery. O resto disso aqui, galera, é tudo, tudo, tudo. Ah, tio Céu, mas e aí? Eu perdi um macaco, perdi um macaco, perdi um macaco e perdi o último macaco. E aí? 6x2 a partida. O cara comprou 4 prêmios. E agora, o que que eu faço? Volto? Teoricamente, você vai voltar sim. É muito parecido com a estratégia do deck do Garant, de qualquer outro deck. Tipo, agora tem maca, entendeu? Tem várias coisas pra você ficar voltando esses pokémons todo turno e ficar batendo de pra cima em todo turno. Voltar as doubles e tudo mais. Voltar o mil, o que for necessário pra aquele turno. Então, a deck lista é essa do Sr. Jasper Eriksen. O Jasper, ele não entrou no top 32 da chave dele por conta de um empate na última rodada. Ele jogou extremo com esse deck na nona rodada. E ele simplesmente empatou com o cara do Garbodor, porque o cara era muito lento e tudo mais. Na minha opinião, ele jogou errado no momento que ele devia ter concedido a game 2 lá, ou a segunda gameplay, o mais rápido possível. Ele também concorda com isso, mas ele argumenta muito que ele perdeu 2 minutos no começo da stream. Aquelas coisas de colocar o prêmio no lugar certo, esperar pra ver se tá gravando, não tá gravando. Coisa de quem tá na stream. Ele alega que se ele tivesse mais 2 minutos, provavelmente ele teria ganhado a partida. 2 minutos. Assim, eu conversei isso com o Gustavo Oada, tipo, o Gustavo disse que realmente é um fato, sabe? E é uma verdade, tipo, porque é 2 minutos jogados no rush, e depois entra nos 3 turnos. Eu acho que pela gameplay, do jeito que tava lá, maldeus, ele precisava de mais 2 turnos pra ter vencido. Então, eu acho que esses minutos do comecinho da gameplay, realmente, eles são um pouquinho valiosos mesmo. O pessoal da stream, e meio que o que é justo é justo, né, cara? Se perde 2 minutos, tem que dar um extra time, tipo. Não, tudo bem, mas a gente tá falando de uma situação específica, porque, tipo, rapaziada aqui no BR, tipo, 2 minutos, né, tipo, é nada. O cara demora 5 minutos pra fazer o turno dele e que seja. Mas, é, lá eles realmente estão acostumados a jogar um pouco mais rápido, velho, a contar com o pessoal jogando um pouco mais rápido. Pode crer. Vamos lá, vamos jogar então com o macaco, vamos pra primeira gameplay, vamos ver se a gente consegue fazer umas 2 bem boladas aqui. Não é, modesto? Bem bolado? Tô numa série de 3 vitórias aqui, ó. Vamos pegar um deck Fogo e Água. Fogo e Água é Volcanion, né? Obviamente. Provavelmente. E é puro, hein, mano? Deve ser o Cristalm, né? Mas ele não vai nem... Ele não vai nem lê ali, esse deck mais, Chaiminha? É só Fogo e Água. Não, vai lê ali, sim. Esse aqui tá purão, não tem nada. Só se o lê ali virou fogo e o Chaiminha virou Água. Então... Então a gente ganhou, né? Então a gente ganhou. É, é estranho. A gente começa com o Mulligan, partiu. Mulligueira. A gente tá enfrentando o Dome Solution. Você quer dar novidade pra galera? Galera, eu e o Modesto a gente vai começar a gravar gameplay de sexta-feira 13. Porque parece que é o que tem pra hoje e é o mais louco que a humanidade conseguiu fazer nesse momento. É isso que você queria falar, Modesto? Vai ser ricos. Vai ser louco. Pelo menos a gente vai dar umas risadas, vai. A gente começa a gravar umas gameplays. Se não der muito certo, a gente para de gravar gameplay e só fica jogando e dando risada. Pode ser. Ai, ai. Justo? Tá aí com o Stormzinha. Cara, pô, devia até ter alguma coisa pro bebê aqui, viu, mano? Maguinha. Bebê? É o Maguinha. De leves. Parece que minha garganta tá meio seco. E esse Talmaps aí no... Você curte o Talmaps? No T1 é sacanagem. Por quê? No T1 é muito bom, hein, não? É o melhor momento, hein? Sacanagem de bom. E essa lavadeira de graça ainda? Pra puxar mais um macaco? Cara, eles não vão proibir o Fidget Spinner no Pokémon do CG, velho? Será que a criançada não fica assim, ó? Tipo, joga seu turno. Calma aí. Tô terminando uma manobra. Pô, só porque você falou do Talmaps no T1, olha aí, ó. O cara dá um N, né? Bem na face, mesmo. Mano, eu tenho o Fidget Spinner redondo também. Deixa eu te mostrar ele. Ele é tipo do escudo do Capitão América? Não. Não, não é tão pai assim, não. Eu já vi esse. Esse é muito pai, ó. Esse é só redondinho, né, man? Você falou redondo, é redondo, ué. Mano, agora a gente tem todas as faixas de escolha do deck. Você quer dar o quê aqui, mano? O que você quer fazer? Eu vou pegar o Macaco-Chefe. Sim, sim, pode ser. Pega o Macaco-King aí, dá uma lotozinha pra ficar de boa. Não era a hora de dar loto, não era, Modesto? Lógico que era, velho. Não é? Por que não? Não sei. Você quer pôr as faixas de escolha e dar o N? Você quer dar a Ultra Ball? Ah, eu prefiro dar a Ultra, tirar uma maca e uma faixa, aí você puxa outro Macaco. Aí pode dar o N. Liga a faixa e dá o N. Você quer ligar no ativo, o que vai morrer? Não, tem que ser no do banco. Melhor. No rei. No rei, no Macaco-King. Tá, então bora. Cara, eu lembrei de uma coisa, deixa eu pegar aqui. Mano, eu tenho um Fitcher Spinner infantil. Porque eles são meio pesados, né? Vou deixar o do Pikachu cair aqui pra vocês sentirem o drama, ó. Quebrou. Quebrou meu braço, velho. Aí, ó. Eu não vou jogar, não. Eu vou falar agora de Fitcher Spinner. Olha só. Esse daqui, mano, ele é de plástico. Tá ligado? Tô ligado. Ele é levinho aqui, ó. Ele é, tipo, sabe? É pra criança brincar, porque aí criança não machuca. Então papai e mamãe, se você tem criança de um ano, dois anos, tipo, esse aqui é o que há. Eu comprei pra dar pros amiguinhos lá da minha mãe da igreja lá, ó. A galerinha de um ano, dois anos. É mó da hora isso. Rapaziada, fica doido. Foi cinco reais. E aí, o que que nós fazemos aqui? Vou dar um correio só pro tempo me deixar jogar em paz. Sim. E aí, você quer trazer o outro macaco ou você quer fazer o quê? Traz o outro macaco já, né? Tá, então vamos pegar o campo celeste, já que a gente não vai usar mais o estágio do cara. Ou você quer pegar o quê com a faixa, com o correio? Pode ser a ultra, né? A gente já pode pegar o Larry depois. Próximo turno. Ok. Quatro macacos em campo, esse é o primeiro turno? É. Não, a gente tá podendo bater. Ele já pôs energia. Não, é o segundo turno, tipo, ele já jogou. É o nosso primeiro turno. Tá. Então vamos bater, né? Só, né? Bora, obviamente. Então vai, joga em equipe. É nóis. Senzão, é isso que esse deck faz, viu, galera? A gente só passa por cima. Não tomo conhecimento dos oponentes amiguinhos. E é isso, a gente ganha. Achei bom. O que esse deck do Pacimian faz? Ele ganha. E ele é forte mesmo. E é o deck mais barato, né, velho? Do competitivo. É o mais o quê? É o mais barato. Por mais que tenha Larry. Ah, o Larry tá caro. Não, tá pro Larry. Não interessa. É o deck mais caro do formato. Ele é competitivo, sim. Barato, barato, barato. E é o mais barato. Cara, eu tô achando que o microfone tá muito em cima aqui, mano. Vai ficar alto a minha voz. Eu vou trazer aqui, ó. Alô, som. Alô, som, produção. Alô, tá todo mundo me ouvindo? Você tá me ouvindo cantar? Agora você tá matando todo mundo, né, velho? Tava bem alto, né? Eu acho que é aqui que ele tem que ficar. Vamos lá, Lisandreira? Ou não? Ele ligou energia no Volcano ativo? Ligou no ativo. Ah, mata esse aí, então. Já dá outra bola, puxar o... Mata não, né? Bate. Puxa o Larry. Tá, vou tirar o quê, então? A ultra e a ultra. Três ultra. É, e tudo dourada. Tipo assim, ó. Vai. 750 reais, vai. Tipo, lá. Deixa eu pegar esse Larry aqui, ó. Sem ser o holográfico, aquele que vem no deck. No Raikouza versus Keldeo. Ele é o bom. Hashtag humilde. Isso, esse é o bom. Ok. Você quer dar o Larry? Sempre é bom, né? Obviamente. É, não foi muito bom, não. Mas agora a gente tenta em mates, o que vai ser bom, entendeu? Independente. Sim. Beleza. Bati nele. Bati nele. É porque você veio falar que, não, a gente tá matando todo mundo. Tipo, matando a gente não tá, né? Porque a gente não tá jogando de mil e tal. Tinha que tá jogando de mil nessa partida aqui, eu acho. O mil já devia estar em campo, viu? Tá, mas... Eu acho que em algum momento da curva da partida aí, que a gente teve várias possibilidades de trazer o mil pra campo, a gente deveria ter trago ele. Ou deveria ter dado o Lissander nesse bicho aí, ó, escroto aí, ó, do banco, entendeu? E... Ah, sei lá, mano, a gente tá ganhando muito fácil, né? Tem essa. Tá de boa. Vou trazer o Macaco Rei. Porque o Macaco Rei é o Macaco Rei, mano, não tem conversa. Ó, só teammates ganha? Ou não? Isso aqui ia dar mais do que isso. Ah, não, acho que tá bom só. É, teammates pega a Double, traz de volta o Macaco, né? É, Double, Macaco, né? E agora a gente fica numa situação mais roubada ainda, porque a gente tem Explorador VS na mão, e sempre que ele matar, galera, a gente vai poder fazer, tipo, a jogada, exatamente a jogada necessária pra gente continuar no jogo. Você quer fazer alguma coisa ou só mata? Eu acho que só tem que matar. Não, só mata. Então vamos. O Macaco Rei Chegou? O Macaco Rei Chegou? Não dá, né? Muito, muito grande. Pra fazer aquele O Papai Chegou. Que música que é essa, hein? Que tem O Papai Chegou? É do Catra. É do Catra? É. Por isso que é louco, hein? É óbvio. Meu pai, nosso pai. Nosso pai. Nosso pai. O seu pai também. É. Assistindo ele é o pai do meu pai. Pai do meu pai. Pai de todos nós. Pai de todos os inscritos. Todos os inscritos do canal do Tio Sam. Se bobear, é filho do Catra. Ele é tão pai que ele é o pai de Jesus. Nem tanto. Mas se bobear, ele é pai de todos os inscritos aqui, viu? Todos nós. Mano, esse deck do Macaco é muito forte, mano. Essas gameplays. Você pira que eu tô achando sem graça jogar essas gameplays, velho? Porque esses decks são muito fortes. É incrivelmente que tá IRS mesmo. Mano, esse especial do... Mas, mano, não é, velho. Você tem que aceitar que é. É roubado, velho. Tá bom, eu aceito. A gente não tinha perdido uma double? Eu voltei e ela? O que que aconteceu? Não, você morreu. É, ele tá vivo ainda, não. Pensei que esse aqui já tinha morrido. Mas ele não morreu, não. Ele bateu 20? Bateu 20, mano. Você é louco? Ah, ele lisando e bate no Tortunator, velho. No Tortunator? É. Mano, ele trouxe esse Volcanion aqui. Ah, não. Tudo bom. Só taca ali pau nesse carinho, Marcos. Taca ali pau nesse carinho, Marcos, velho. Cara, esse é um dos melhores vídeos que a internet já produziu, viu? Na história da humanidade. Mano, é muito fácil a partida contra o Volcanion. Cara, o player de Volcanion, ele tem que tá num dia de sorte muito grande. Velho, ao tanto que tá aqui tranquilo, a gente podia tá conversando sobre qualquer coisa, mano. A gente podia tá falando do Sexta-feira 13, o quão louco vai ser. Me explica o jogo, o quão louco o jogo vai ser. O jogo tem outro modo ou é só esse modo random? Eu entro lá na sala. Tem lá, quantas pessoas jogam? Oito. Oito. Aí sete correm e o meu Jason. Exatamente. E é isso. Só tem aquele modo só. Só que só pode ter diferentes. Mas sorteia sempre o Jason e quem cai com o Jason pode ser um mongoloide e não matar ninguém, mas pode ser um moleque que só faz isso o dia inteiro também. Matar todo mundo. Mano, o macaco-rei nunca morrerá, viu? Tô achando. Se ele não morrer, velho, eu vou passar mal. Mano, o macaco-rei nunca morrerá, aparentemente. Meu Deus, ele tá truco. Tá vivaço. Ah, então o Elisandro e o Torture Nator matam o Torture Nator. Vai ficar um prêmio, assim, suavão. Volta desse, é, com o Special Charge, já. Eu acho que é melhor a gente morrer primeiro, não? Ele não tá com o cara que vai dar um N na gente, nem nada. Ah, será? Será? Então, beleza. Eu acho que não precisa. Tudo bem. Acho que a gente pode usar os correios. Você tá com medo disso? Nossa, vamos tentar acertar essa Catcher? Pra quê? Vou te falar o pra quê. Porque aí a gente pode dar o Cicamore. Se a gente bater nesse bicho aqui com 1130 de dano, a gente ganhou. Tipo, a gente já ganhou, entendeu? Mas a gente ganha de um jeito diferente. Você que sabe. Você quer fazer essa play? Eu acho uma play louca, hein? Você curte? Curto, curto. Porque olha lá, ó. Vamos lá. Chamei. Porque essa é a play pra gente deixar o Macaco Rei vivo, entendeu? Certo. Só que agora tem que vir a Double no Larry, véi. Se não vir, vou gastar tudo. 25 cartas. Tem 3 Doubles lá. A gente não tem nenhum Pokémon aqui, véi, pra poder usar a Maca. Poxa vida. Por que 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 não? Tá. Então, vamo lá. Carga especial. Voltei. Vamo dar a play já? E torcer pelo melhor? Tem que vir a Double. Só vai. Amém. Vai. Double, 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 double. Caramba, mano. A play foi muito arriscada. Que merda, hein? Pega nada. Ai, ai. Não, mano. Pega sim. Vamo lá. Vamo bater nesse bicho. Se bem que era melhor passar o turno, né? Eu acho. É, eu perdi um Maca. Tem que puxar prêmio pra pagar. Então, a gente podia ter ido, dar um prêmio. Essa jogada minha foi horrível. A galera deve estar arrancando os cabelos. Mas se tivesse dado certo, era louco, entendeu? Mas ela foi arriscada e não deu certo. Das 23 cartas que eu tenho no deck, 3 são doubles, sabe? Paciência. Aí, agora ele já pensou duas vezes se ele vai bater com esse bicho com 3 energia aqui, ó. E dá-lhe N. Aí, o N foi pra 3, só. Suave. O que você tá dizendo? Aí, eu acho. Suave. Suavaço. Depois aqui, ó. Eu dou um Puzzle of Time pra duas catchers. Eu volto as duas catchers e uso, tipo, seis catchers na partida. E no mesmo turno que eu acerto a catcher, eu ainda dou o Lisandre. Pra mostrar quão pro player eu não sou. Manjou? Manjei. O quão ruim eu consigo ser? Se ninguém me segurar, se ninguém... Mano, a gente não precisa do Macaque esse turno, precisa? Não, pode puxar o Mil, pô. Nem do Mil, nem do Mil, nem do Mil. Não, nem do Mil. Não, beleza, então. Não, nem do Mil. Deixa quieto. Vamos ver o que a mão abissal tem pra nós. Opa! Olha o Double Puzzle aí, ó. Suavíssimo. Monstro. É isso aí. Jogando em equipe. Bom, se eu não receber um N, eu ganhei. A gente ganhou. Ah, se a gente receber um N, a gente ainda tem outro dinheiro. O papai chegou, cara. O papai chegou. Tá manjando, mano? Mano, eu não aguento mais tocar a música do... O papai chegou. Vai embrasando. Qual que é a da catuaba? Vai embrasando. É porque tem a da catuaba da galera, tem a da catuaba da galera, da galera mais hardcore lá, né? Tem a da catuaba da galera, da galera, da catuaba da galera. É, aquela do... Sensação até o chão. Na, 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 catuaba na mão. Que parece Pablo Vittar, mas não é Pablo Vittar. É Gloria Groover com outro cara lá. É Gloria Groover. Que brisa é essa, Dom? Uai, mano. Nós é dos alternativos, né? Nós toca tudo. Pablo Vittar é brother. Essa galera toda aí. Tem que manjar, né, mano? Pra tocar nas festas, você tem que saber tudo. Pode crer. Você não manja não, esse cara? É Ara Zek Tekin. Nível de Zek, Zek, Zek com Glória Groover. Chama catuaba a música. Tak, 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 turugen. É, o Tectecturugen. 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 Mais conhecido como Tatsumato Senpuki Ako. Tatsumato Senpuki Ako, é verdade. É. Eu só sei disso porque eu só jogo jogo de novo. Aí tá escrito lá, né? Você manja, né, os... Sim. Eu sei disso porque... Porque eu sempre soube disso, na verdade. Tipo, mas tinha cartinha, entendeu? Eu não nasci eu sabendo isso. Não, nasci, velho. Porque, tipo, nunca foi Tectecturugen. Tectecturugen. Nunca foi isso que ele disse, mano. Tectecturugen. Ele nunca disse isso. Ele também nunca disse em Tatsumato Senpuki Ako. Nossa, ele fala demais. Tatsumato Senpuki Ako. Não fala, não. O Horyuken, velho. O Horyuken. Sei lá o que os caras manjam também quando ele fala Horyuken. Tipo, não é Horyuken, mano. É tipo... É muito nítido ele falar. Não, o Horyuken que eles estão falando é o Shoryuken. Então, Shoryuken. Não, Horyuken, beleza. Mas é nítido, mano. Shoryuken também. Mano, mas quando você conhece... Não, o Tectecturugen não, mano. Mano, quando você conhece a palavra, é muito nítido o que os caras estão falando nisso. Mano, a gente ficou 17 minutos jogando esse gameplay. A gente é muito ruim. Eu tô querendo ganhar o quê aqui? Qual que é o bônus verso? O bônus verso renovou. Tá dando o quê agora? A Lakazan? Tectecturugen. Tá dando Tectecturugen? Não sei. Eu sei que no vídeo do Goku Naruto lá, o Goku ganhou. Lamentável. Ó, é outro Volcanion, hein, parece. Volcanion tá na roda. Qual que é a pergunta do dia? A pergunta do dia é... É Tectecturugen ou Tatsumatsu enpoukiyaku? Cara, é muito nítido. Vamos lá. Se você fosse um japonês, você sabe imitar japonês? Pensa que você é... Adebayo! Então, pensa que você é um japonês, um dublador. Você vai lá e tem que dublar o seu personagem. Você tem que passar emoção no negócio. E, pô, mano, você tá dando, tipo, sabe? Um rolê muito louco lá. Você tá, tipo, Tatsumatsu enpoukiyaku, sabe? Porque, tipo, a galera pensa que é Tectecturugen, mas não é. Cara, é muito nítido, entendeu? É nítido, cara. A gente tem que aceitar. Se o jogo... Eu lembrei do jogo. Você que é viciado em jogo de luta, mano, você ia adorar esse card game. Chama Universal Fighting System. Ao invés de sair, tipo, Burning Shadows, tá ligado? É, tipo, a próxima coleção vai ser Injustice 2, entendeu? Aí, o Base 7... Ah, ia passar mal. O Base 7 era Street Fighter e King of Fighter. Aí, depois, saiu a próxima expansão. Era Soul Calibur. Aí, saiu Tekken, entendeu? Aí, é um card game que tem uns rolezinhos, assim. Aí, você pega, tipo, o Batman, coloca o Batman pra dar um Shoryuken. E, tipo, sabe? Com a habilidade de... Com a espada do Soul Calibur. Você monta altos decks loucos. Tecturugen. Tecturugen. Mano, não tem pra onde fugir, né, velho? Mano, é uma linha de 1-1, Octlair, não é? Eu vou passar. Ah, você pode dar o Nogueira, né? Ah, não. Calma aí. Eu posso voltar aqui, ó. Calma aí. A maca tá na minha mão, velho. Pode também. Vou trazer o Peixe. Vamos ver se o Peixe tá aí. O Peixe tá nos praes, mano. A gente perdeu, velho. Como que joga assim o Peixe nessa partida? Acontece, acontece. Acontece. Tem como jogar seu Peixe nessa partida? A gente tem ele nesse deck? Nesse caso, você puxa outro macaco e dá esse camargo. Pra você já dar um bacanal nesse bicho da frente aí. É porque a gente tem um macaco nos prêmios também. O macaco e o... Eu coloquei o Octlair na mão, Sepira, que eu cliquei errado. Pira? Eu vou dar um cucuí. Não, dá se tá morto, velho. Tem quatro macas, mano. Então, bora. Eu acho que nem foi uma play errada, Sepira. Tipo, eu acho que a gente não precisava desse bicho agora. É, tá suado. A gente já jogou, a gente tem que bater, né? Tô esquecendo disso. Sim. Taca ali, bora, esse carinho. Mas como que a gente vai bater? Não tem como. A gente não comprou a Double. Não tem como, não tem como. A gente não comprou a Double, velho. Não tem como bater, não, velho. Não tem como. A gente não tem Lair, não tem nada. Não tem nada. A gente não tem nada. É o famoso passo, né, velho? Jamais passarei. Taca. Pô, veio duas macas, velho. Não, eu que peguei ela no correio. Não devia ter pegado, não. Não. Eu fiz várias jogadas erradas aqui. Eu tô começando a... Eu preciso me concentrar e parar de pensar nos outros card games. Mano, que card game que você já jogou na sua vida? Magic, o que eu sou? Ah, você é da modinha, né? Modesto moda. Por que modinha? Uai, quais são os três maiores card games do mundo, amigo? Responda aí pra mim, vai. Pergunta do milhão. Quais são os três maiores card games do mundo? Aham. tarô, uno e truco. Eu acho que ele acertou, pior de tudo. Tem super truco também, mas isso aí tá difícil. Mas... Tá bom. Quais são os maiores TCGs do mundo? Trading card games. É, esses três mesmo, não é? Acho que é, ué. Quais são? Sim, são os três. Claramente são os três. Tem uma briga muito feia pelo segundo lugar ali, entre Yu-Gi-Oh! e Pokémon. Porque os Yu-Gi-Oh! falam que... Eles são o primeiro, né? Então, por isso que eu acho que o Pokémon tá em terceiro. Porque se tem alguém argumentando que eles são os primeiros, então, tipo, às vezes é, né? Mano, a gente não tem como ganhar as partidas mais, não, véi. Como assim, véi? Eu tô apavorado aqui. Dá as camorras, ele nem olha pra trás, véi. Tá bom, leque. Vou dar. Ó, tem que vir a Double. Primeiramente é a Double. Caramba, véi. Cadê a Double? Não vem a Double? Não, mano. Não vem a Double. Aí é caquita, hein? Dá o catcherzinho aí pra segurar. Segurar. De leves. Se errar também, aí... Acertou? Acertou. Miserável. Acertou, miserável. Quanto que é 10 mais 5? 14. Acertou. Miserável. Cara, eu passei, velho. A gente... Passei com o Passimia. Não dá. Não tá dando. Moisés não tá conseguindo. É o Joe Weeb. Moisés. Mano, vamos lá. Além desses 3 card games que eu joguei muito no começo. Olha, eu joguei Versus System. Eu já joguei Anacronismo. Eu já joguei Kingdom Hearts. Eu tenho uma Booster Box em Kingdom Hearts. Eu joguei no Play 1 isso aí. Não, eu joguei a cartinha, o card game. Eu já joguei os dois card games de Star Wars. Eu tenho as cartas ali guardadas. Eu tenho quase o set inteiro do base set de Game of Thrones. Com as expansões das casas principais. Tá tudo ali também guardado. Battle Scenes. Battle Scenes. Dá pra colocar aí. Que tipo, no começo eu tinha um deck de Vingadores. Hum... É, World of Warcraft aqui em cima, pô. Tem as raids tudo. World of Warcraft TCG. Cara, se passa e não for Pokémon, velho. Acho que o World of Warcraft, tipo, tá ali, entendeu? Pó a pau. Junto com o Anacronismo. São os meus card games favoritos. Mano, ele fez um Oranguru ali, mano. Pra lutar. Você tem noção do que que tá acontecendo? Porque eu não tenho. É, um Oranguru não vou o quê. Eu só ouvi ele mesmo. Esse puzzle puzzle aí, vai rolar o quê? Vai, vou dar um double puzzle, né? Vou pegar o Macaco. E? E? E eu não sei. Posso pegar a carga especial, porque pode ser importante. E fazer o Lele pra N. Não, eu prefiro. Ó, pega alguma coisa pra você voltar pro deck. Porque a gente vai dar N essa turna. Por quê, né? Mano, pra que a gente vai dar Scamore, velho? Cê é louco. Tem que comprar a double, velho. Não, tudo bem. Tem que comprar a double. A gente tem seis cartas aí. Olha lá a mão do nosso oponente. Nem, não tem problema, não. Você usa o Lele pra Scamore, até porque o Lele não é um atacante ruim nessa match. É o mesmo. Pega um treinês meio aí, mano. Vê o que que vem. Se vier uma loto, já dá pra puxar energia, ficar mais safe. Tá bom, doutor. Eu gastei um Puzzle of Time pra pegar um correio. Veio o Talmap. Mandou bem. Pode ser também. E é ele que eu vou pegar. Olha lá. Tá aí, ó. Nossa, ia ser o último prêmio, macaco. Deus me livre. Quer buscar alguma coisa? Eu não sei. Busca, busca, busca sim. Cê quer mandar um N pra fazer, né? Pode ser. Pode ser. A gente não tem lá a opção do N. Então dá Scamore aí e vai. Então bora, vamos aqui. Vamos, vamos aqui, vamos. Mano, eu tô esquecendo de card game demais. Eu tô achando Naruto, velho. Nossa, Naruto era louco demais o CCG. É bonzão o jogo. Bonzão, bonzão. Mano, super trunfo, velho. Mano, e aí? Eu não quero matar esse bicho, não. Não consigo matar ele, na real. Cê quer tentar dar catcher no Volcanion X ou não? Sim, com certeza. Ou cê pode tentar dar catcher no Oranguru e bater tipo assim, meu. Mas eu acho que não vale a pena. Não, não vale. Já foi aqui. Pode ser. Bate aí sem massagem. Tava meio confuso ali. É porque ele deu duas opções. Eu acho que é porque a gente tem o Promo e o outro em campo. Eu sei que eu preciso comprar o Passimia, mano. Preciso comprar o Passimia o mais rápido possível. Se bem que o Larry, hein? A gente tem 18 cartas só no deck, hein? O Peixe também é uma boa. Pode ser. O Peixe é uma boa também. Se ele pampar uma vez, a gente morreu. Dito e feito. Não, mas qual era a chance? Uai, às vezes o Milzinho ficava vivo, né, mano? Nunca se sabe. Esse mil tem muito pouco da vida. Cinquentinha, né, mano? Ele já é roubado pra caramba, né? Você não acha, não? Eu acho. Olha a maca aí, ó. Não tá na hora da maca, né? Não. Será que tava na hora do Lely, velho? A gente deveria ter subido o Lely? Acho que não. Tá certo o macaco aí. A gente tem que ficar... Acho que tem que bater até puxar um prêmio, velho. Tem que puxar o... Eu tô achando que a gente tem que puxar o Peixe, viu, mano? O primeiro prêmio nosso tem que ser o Peixe. Mano, se o Octoilera é tão importante assim, por que que tem um só no deck? Mano, porque... Geralmente não acontece esse desastre aí, eu acho, entendeu? Pô, a chance... É, mas a possibilidade é grande. Ah, nem tanto, mano. Mas, tipo, é um, são duas cards. Se pra usar uma, já acaba com o jogo, então... Não, não é que acaba com o jogo. Pô, a lista do menino tá organizadinha aqui. Tá, não tô ligando isso. É que eu fiz umas jogadas erradas, entendeu? No começo da partida, e isso custa muito depois. Quando a gente para pra prestar atenção, no mid-game, assim, indo pro late-game, igual a gente tá aqui agora, meio que sai pesado, né? Tipo, custa caro. Esses erros. Teve recurso ali, gasto desnecessário, não precisava. Mano, agora tem uma coisa... Não, não tem uma coisa boa. Pra mim, as duas puzzles estavam no deck. Não estão. É, o nosso prêmio tá bem... Bem bem, né? Olha, ele mandou embora o Volcanion com dano, vai mandar embora o Shaimin. E todas as nossas esperanças. Não, tive esperança de mandar embora, não. Tô suavaço. Você não tá suave, não? Ah, sei lá. Não muito. Não baixa o estádio, não. Deixa ele no meu caso. Só bate, né? Tô querendo entender, porque que você pediu isso? O quê? Não sei se é a play certa, não. Mano, você não quer pegar a companheira de equipe? Tá, mas aí você pensa, com companheira de equipe, você vai pegar o quê no seu deck se você precisa estar no prêmio? Peguei o macaco. É, a double, mano. A double ficou um pouco preocupante, porque a gente não tem mais carga especial, se você não entendeu a situação dramática. E a gente vai perder a segunda double agora. Só tem uma? Só tem uma, eu acho, na lista. É pra si. Só tem uma, é. É uma carga especial e quatro pass of time, mano. Você tem várias opções de retorno. Mas beleza, ele deu um N na gente, show de bola. O cara viu a gente sete turnos sem usar suporte e o cara me dá um N. E veio a mesma coisa. Não. Não. Nem tanto, vai. É, podia vir a loto energy, né? Olha a double como veio. Mano, vamos bater de Lely? Agora? Agora é a hora da Lely? Sim, é a hora da Lely. Mas tem que puxar o macaco mesmo, assim. Como assim tem que puxar o macaco? Com a netball. Ah, sim. Sim, puxaremos. Então é, isso tá certo. Bate com a Lely mesmo. Você quer bater, você quer bater no Volcanion X? É, tem que bater nesses bichos aí. A gente não mata, né? Dá 150, é isso? Isso, não mata. Ah, deixa eu ver se não faz tanta diferença agora. Vai ser dois hits de qualquer forma. Você quer guardar o recurso? Pode ser. Se tivesse baixado o estádio, eu não tinha comprado o estádio, tá vendo? Comprei o estádio. Tudo bem, mas a gente limita o banco dele a 3. Ele não pode baixar 4 Volcanion X. Tipo, como o espaço dele tá bem limitado. Ele vai dar 2 steam up, né? Porque o cara tem tudo. Não, não é preciso. Ah, não. Ele tem a faixa, ok. Se você me desse 2 steam up, era do caramba, hein? Mano, a gente só tem mais uma double pra ganhar a partida. Tipo, não tem como, né? Não é possível. Dá a Neste, puxa outro 1.000 primeiro. Não puxei o 1.000, né? Não, não puxei o 1.000. E veio no meio, né? Veio no meio. Ai, 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 ai. Mano, ele tem um prêmio, velho. Você quer fazer o quê? A gente não ganha esse turno. Ah, recolhe, mano. Recolhe, né, velho? Vamos recolher, então. Partiu. Passei o turno. Se não dá, não tem porquê, né? Forçar, não tem como, velho. Ah, o certo era trazer um Lely. Outro Lely e fazer ele fazer esse milagre de novo aí. Mas não tem um Lely só no deck? Também acho que é. Eu não conheço a lista, né, mano? A gente tá mandando muito mal. É um Lely. Então, é. Nossa, que ódio. Mano, a gente não sabe jogar nada, né, mano? A gente é o pior player. Meu Deus do céu. A gente perdeu uma sequência de vitórias que tava aqui há 15 anos já, mano, nessa conta. Serpê, serpê. Essa conta eu não perdi. Eu tinha 5 anos, mano. Isso fez a gente perder, velho. Eu? Você, a culpa foi sua. Tem que pôr a culpa em alguém da derrota dessa gameplay. Ah, entendi. Você quer que eu põe a culpa em quem? Vamos pôr a culpa no Guto. Gustavo Aduada perguntou no Twitter qual o nome do meu canal. Vou criar um canal. Qual o nome do canal do Gustavo Aduada? ET. ET. Com certeza, com certeza. Pode ser também Bilu Plays. ET Plays. Ou Bilu Plays, velho. Como assim, velho? Eu mandei pra ele o Adua Plays. O Adua Plays parece saudável. Other Planet. Ou põe Galáxia Plays. Ou põe... Sei lá. Other Planet é muito forçado, hein? Tipo, não é... Mano, a gente precisa, tipo, do N urgente. Só isso. Tá bom, então dá o Lelê e pega o N, velho. Olha o Larry aí, ó. Nossa, mano, tem dois passímios no deck. Qualidade. Mano, vamos ter que jogar de Lelê, viu? Deixa eu te contar a boa. Então vai, taca três Dumble no Lelê. Já vou pôr a Dumble no Lelê mesmo, porque ele vai ter que jogar, mano. Vamos pegar o N. Pra salvar essa Dumble e essa Carga Especial aí. Senão a gente manda tudo embora. Olha só que cicamor perfeito aqui, ó. Você manda uma Carga Especial e duas Dumble já. E já assina a Filipeta, entendeu? E já cumprimenta o seu oponente e fala assim, ô, parabéns aí, ô, brother, campeão. Parabéns. Fala aí, bro. Passa a tchaca-tchaca na bujada. Parabéns. O que você ganhou, tá rodado. Vamos dar o Skyfield pra tomar delinquente ou não? Obviamente. Então bora, porque ninguém usa mais delinquente. É um medo idiota, eu acho, atualmente. Sim, se a gente tomar delinquente, eu... Você deixou que você aprenda. Você deixou humil na mão porque você tem o pé atrás, velho. Ah, e eu não mereço. Eu não mereço. Eu tenho o pé atrás. Eu tenho o pé atrás. Eu não jogo recolhido, mano. Eu jogo sempre de boa. Quem que foi? Qual foi a última partida que eu vi muito recuada? Nossa, mano, a partida do... Foi a final, mano? Com o chileno lá, do Giovanetti? Nossa, mano. A final foi o Giovanetti contra o chileno? Do Internacional Sulamé. Mano, o Giovanetti jogou muito recuada aquela partida. Meu Deus. Perde, mas perde pra frente quadrado, entendeu? Chutando na trave e tal. Sei lá, minha opinião, né? Achei que foi muito seguro. Dando tec-tec-churug. Jogou seguro a partida toda, entendeu? Pra se tivesse oportunidade de dominar e tal. Mas faltou arriscar um pouquinho. A gente tá jogando contra a Coruja? Não sei. Tem uma roleta. Mano, a Coruja quebrou o meu estádio, que era mó bom pra ela. É isso? Skyfield é bom pra Coruja? Ah, não é. Vamos ver se ele vai fazer um desse do I nesse turno. Olha lá, ele vai passar o turno. Olha o tanto que ia ser louco se ele tivesse um campo celeste com 18 desse do I em campo. Quando ele vai me bater de Sky Return eu vou ficar vivo. É só isso que eu queria falar. A não ser que ele me pingue. É, se ele me der uma flechada eu morri. Se ele bater de Sky Return ele perde. Beleza. Não, mas ele vai fazer o desse do I, né, mano? Ah, então é que ganha. Não, vai ter aí, ó. Ele ia passar, bater e deixar o desse do I na frente. Agora ele vai bater e vai deixar o Vulpix ali na frente. Eu tô com os Vulpix aqui, mano. Deixa eu pegar eles. Tá em cima da cama aqui, ó. Aí eu vendi eles pra doação da vaquinha do Mundial. Calma aí. Mas o Vulpix é diferenciado? Calma aí. Oi. Oi. Calma aí. Ele deu o que na gente que tá pedindo minha ação aqui? Ah, a gente só morreu, né? É. Ele só matou. Tá, sobe o Lele mesmo assim? É, né? Tá pro Lele. É, se você tivesse baixado o mil, né, mas... Baixava o mil. Olha só, eu tenho a Lolan Vulpix. A versão normal, esse aqui você encontra em qualquer Poké Center. E esse daqui é a edição especial. Ele vem com um poncho, mano. Ele tá em cima de uma Poké Bola de neve. Em qualquer Poké Center lá no Japão. Vamos lá. Vai lá. Aí o que que acontece? Ele tem um lacinho aqui, ó, que deixou ele como um ar mais feminino, saco? Um ar mais feminino. Tá com muita luz aqui, ó. Aí deixa eu ver se eu consigo focar. Luz. Mano, essa vai ser a gameplay mais andômica. A gente falou de Fidget Spinner, Street Fighters. Aí o que que acontece? Eu vendi os dois juntos, porque, mano, eu descobri que os dois juntos parecem um casal. A gente também falou do jogo do Jazon, velho. A gente falou do jogo do Jazon. É verdade. É verdade. Vamos lá. E a pergunta do dia se é Tec-Tec-Chirug. Mano, quase que a gente passou o turno ali. Eu nem vi a gente passando o turno. Mano, você quer dar Teammates? Teammates? É uma pergunta. Você quer dar Teammates? Não. Então você quer dar o quê? Nogueira. Mas a gente não mata. Mata sim. Eu não tinha visto esse lance que você viu aí. Parabéns aí. A espada justiceira e tudo... E todos envolvidos aí. Ó! Tec-Tec-Chirug, né? Quebra o estádio dele ou não quebra? Não, não precisa não. Acho que agora não. Então tá, vamos lá. Vem, macaco! Vem, macaco! Vem, macaco! Vem, macaco! Vem, macaco! Boa! Primeiro prêmio de macaco, mano. Isso aí é pra ganhar. Isso aí, ó. Você bate a mão no peito assim, ó. Na stream e toca o terror e fala Aqui vamos! A gente vai perder, mas vai perder empolgado. Aqui vamos! Tec-Tec-Chirug nessa situação. Tatsumatsu Empokiako! Mano, se você quiser vir aqui... Eu não tinha que você vir aqui em casa e você perguntar pra mim a senha do Wi-Fi. Aqui chama Tio Sananite, a rede. E a senha é Hadouken. A minha resposta é igual pra todo mundo. Já vou te adiantar. Eu falo assim, cara, é Hadouken. Se você não souber escrever, você não é digno. Continue com o seu 4G. É, pode crer. Você quer que eu fale pra todo mundo agora como que escreve Hadouken? Só letra aí pra nós, Hadouken, vai. H-A-D-O-U-K-E-L. Olha só, cara. Que sensacional. É isso aí que tinha que ter na prova daquele programa do Luciano Huck lá? Era essas coisas. Ah, não, mas os caras lá falam pra você soletrar Piterópolis, mano. É, Piterópolis, entendeu? Tipo, cara, e aí? Paralepipediandozinte. Caramba, velho. Pra quê, velho? Pra quê, sabe? Tipo, não pode ser uma coisa mais do dia a dia, tipo Hadouken. Todo mundo sabe Hadouken, velho. Minha avó sabe Hadouken, eu acho. Mano, ele vai matar todos os milzinhos que eu baixar. Ainda bem, né? Se ele matasse o peixe, eu tava ferrado. O peixe tá no deck ou tá nos frases? Você lembra? Não sei não. Acho que tá no... Você acha que tá no deck? Puxo. Sempre puxo no outro peixe, não pode ligar, né? Mano, acabei de receber um WhatsApp aqui, eu quero compartilhar com a humanidade. The Main é melhor do que todas as suas bandas emo. Desculpa a sinceridade. Mano, The Main é uma banda... Ela é meio grosseira, sabe? Não é tão bom assim, mano. Não é tão bom. É bom, mas não é tão bom assim. Eu não me senti ofendido. Quando você quiser ofender alguém, você tem que ofender do jeito certo, entendeu? Agora... Mano, você quer dar o escape rope e matar a coruja? Com a riqueira de novo? Vamos ensinar essa coruja, então. Vamos ensinar a coruja. Vamos ensinar a coruja alfabeta. Vai! Open as corujas. Vai! Open corujas. Você tá na Disney, hein, velho? Você não curte, não? Ô, peraí, mano. Você não fez a play. Não, mano. Você queria que eu desse outra bola pra ver o Larry? É, ué. Não. Agora não. Eu não podia descartar nada da mão, não, mano. Pra mim era tudo importante. Eu só tinha outra bola pra descartar, ué. Eu dava outra bola. Eu não posso perder esse PS. Ficar mais, ué. Não, mano. Vai ser útil, velho. Vai ser útil. Nós não estamos pressionando a coruja? Ué. Ué. Nós estamos ou não estamos pressionando a coruja? Ela já deu o GX. Ele só tem o DC do A em campo. Ele tem 15 cartas na mão e não tá fazendo nada. Tetsumato Senpuki Ako, velho. Obviamente, ué. Cara, só tem uma coisa pra falar pra você. Hadouken, Shoryuken e Tetsumato Senpuki Ako. Infância, né, cara? Infância. Nossa, eu gostei dessa energia aí. Rapaz, parabéns pro jogador de DC do I que pôs essa double aí, viu? Achei louco. Joga. Achei ousado. Ele fez o jogo de passírio, jogar só de tapulele e vencer a partida com essa double que ele colocou aí. O cara quando é um gênio, né, velho? Por que que ele não deveria ter colocado a double? Mano, pra que que ele vai colocar a double? Vamos ver o que que ele vai buscar com essa outra ball. Por que que ele não coloca a double no outro? Aí, coloca essa double no Shai Min, que seja. Caramba, sabe? O que que ele quer fazer, velho? Não pode ter... Ele quer bater no 90, velho. Olha lá, mano. A double era claramente no DC do I. Não, tá a pulé, né? Não, era no DC do I. Ele deu o Shai Min pra 5, hein? Que safado. Nails Overused. E ele tem um boné do Charizard, mano. Do seu amigo João do Charizard. O João do Charizard toda semana fala que vai vir aqui gravar o gameplay. Eu falo, chega aí, leque. Vem gravar. Aí ele nunca vem. Aí ele, desculpa. Aí eu falo, ah, mano. Tipo, sinceramente nem tava contando com isso, né, velho? Ele nunca vem. Só deixa. Beleza, vem aí, velho. Aí ele não vem, ô. Não vem. Mano, a gente tem todas as... Ele é moleque transante. É. Com certeza. Mano, o mano faz altos roletes. Tá ficando preocupante a situação do Yogi. Já tá preocupante. Queria falar, não. Já tá preocupante. Ele deu um Sky War pra 7, High 5. No mesmo turno que ele deu um Shy Min pra 5. E ele não tinha nada em campo, mano. Nesse turno ele montou dois desse doar e fez um Shy Min e colocou a Double. Mano, ele não tinha nada. 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 Entendeu? Eu tava totalmente confiante no turno passado. Aí, eu falei pra você fazer o Larry. Agora se ele matar o Remoride ele vai ficar bolado. Mas ele não matou já, velho. Ele não teve a visão além do alcance, entendeu? Ele foi fraco. Fraco, wiki, wiki. Mano, deixa eu te contar um negócio. Se ele tiver a faixa de escolha... Mano, ele fez tudo isso pra não matar. Ele é uma lontra. Não, sério. Eu tô jogando com uma lontra. Não faz sentido nenhum a play dele. Tá, agora nós vamos. Mais uma noite. Cara, eu vou descartar o Ennus Camor. É o Larry. Tá, a gente tem o Larry. A gente tem dois macacos. Gosta dessa faixa de escolha agora, hein? É bom, né? Sim, sim. Coloca no Larry e bate e dá pra fechar a dama. Tá. Antes da outra bola vamos comprar as duas com o Larry aqui. É isso? Ou você quer dar a N antes? Ah, você pode ligar a dama, né? Não, vou ligar a dama no mil que vai morrer, velho. Só na flechada. Vou dar o Larry. Acho que tem que dar o Larry primeiro antes de dar o supporter. O que vem a gente descarta na outra bola. Exatamente isso aí a gente descarta na outra bola. Aí você vai puxar outro macaco ligar a dama e o descamor, certo? Vai, pra dar o high five, né, velho? A gente não tá aqui no YouTube, né, pra isso? Não é pra ficar buscando high fives? Objetivos do jogo é ficar dando high fives. Quantas cartas no deck? Eu preciso secar esse deck meu, mano. Tá gorda ainda. Olha como veio, rapaz. Mano. Não, esquece mano. Tem mano aqui não. Que? É isso mesmo. Não, é isso mesmo. Só vamos. Mano. É que ele vai bater em alguém, né, cara? Tipo, ele vai matar alguém. Quem que ele vai matar esse turno? Mil? Ele vai matar o Tapu Lele na habilidade. E o Mil? E o Mil na habilidade. Depois ele vai bater em alguém. Nossa, ele vai matar três, velho. É, ele vai pegar três prêmios. Tem que entregar o macaco, velho. Você não vai entregar o Larry, velho. É porque eu tenho que estar em uma condição de matar ele no próximo turno, mano. E eu vou estar. Porque eu tenho aqui... Eu tenho que matar ele na volta. É só isso. Meu negócio é só isso. Eu tenho que bater de mil, eu acho. Não, não dá, né, velho? Pra bater de mil nessa partida. Não dá. Mas eu tenho que bater de mil, velho. No próximo turno, senão eu não mato. Como não, velho? Como que eu vou matar esse bicho, velho? Você é louco. Eu vou bater só setenta. Você não tem outra faixa? Tenho, mano. Eu vou bater cem. Não, você não tá entendendo. A gente também precisa da faixa. Além de bater com mil, você dá faixa. Que conta que você tá fazendo, velho? Uai, mano. A gente precisa bater com mil e bater com a faixa. Mas tem que ser mil. Mil e faixa. Se for macaco e faixa, não mata. Mas tem float. Você recua, põe o mil e bate, velho. Não, tudo bem. Sim, é isso que eu tô falando. Só que a gente vai ter que fazer exatamente isso. Tipo, aqui tem que bater com mil. Não tem opção de bater com o macaco esse turno. Vamos ver o que ele vai fazer. Esse deckzinho, hein? Esse deckzinho é o maior chato, né, mano? Pô, coruja é um saco. O deck do Nailson. Olha lá, mano, o nome do cara é Nailson. Ah, isso quer dizer que ele é BR. Certeza. É, o nome do cara é tipo Nails Overused. Mas a gente, como a gente é muito Rue, a gente traduz o nome do peão pra Nailson. Ou o Mil... Ah, não. O Mil não ficou vivo. Ele só deu habilidade. O Mil cai só na flecha. E se ele bater no Mil? Aí ele é burro, hein? Mas ele vai dar feijado no Mil. Ah, mas você falou que ele era uma Alontra? Não. É. Falou. E esse cara que eu falei, que é uma Alontra ou era o do Volcanion? Falou. Falou. Então vamos. Ah, mano, o cara em um turno que ele não tinha nada, o cara fez cinco desse do A em campo, mano. Para. O cara não tinha nada, velho. Se eu perguntasse pra minha mãe, mãe, esse cara aqui vai ganhar? A minha mãe ia falar, acho que não, hein, filho. Ele tem só uma cartinha na frente. Jamais. Ele tem só uma cartinha na frente. Parece que você tem mais cartinha em campo. Tô achando que tá mais pra você, hein, filho. Minha mãe ia falar isso. Quantas cartinhas você tem, hein, Luquinhas? Você tá ostentando cartinhas, hein, Luquinhas? Que isso, que absurdo, velho. Nossa, o macaco apanha pra você. Vai ficar vivo, velho. Quem vai ficar vivo? O macaco da frente. O macaco vai. Incrível, meu. O macaco vai. Ele não sabe o que ele faz. Mas eu não tô precisando dele, não. Já vou subir o que a energia. Mano, falta o macaco rei, mano. A gente tá, entendeu? Desconfigurado aqui. Nossa, mano. Ele fez... Não, mano. Ele fez o quarto desse duai. A gente perdeu até o macaco, cara. Mano, ele conseguiu fazer quatro habilidades. Ele fez quatro desse duai. Não tem como ganhar isso. Aí já era, mano. Mano, como que ele fez quatro macacos, velho? Quatro coruja. Ué, ele fez, velho. Como? Ué. Você usa quatro, quatro, quatro no deck. Mas assim você faz, velho. Como que ele conseguiu fazer isso? Cara, pior que não adianta dar N nele, né, velho? Não tem o que fazer aqui nessas situações. Mano, eu vou subir o Larry. Olha só. Olha o jogo querendo que a gente ganha. Também quero. Então vamos lá. Vamos pra gente não errar. Começa com a carga já. Tá. Carga. Carga, volta duas. Ele é de certo. Aí a gente pega, tem que pegar um macaco, né, com a maca. Pega o macaco. Põe no banco. Mano, a gente não pode. A gente precisa bater com mil. Se a gente bater com mil, a gente perde. Tá bom, tá bom. Se a gente bater com mil, a gente perde? Perde. Ele tem quatro desse duai. Ele tem só um prêmio. Não adianta fazer a play mais. Ele conseguiu comprar o tanto de prêmio que ele precisava no turno passado. A gente tem que bater de Lely. É, pode ser. Manjei, manjei. Então o Lely. Eu gosto do Lely. Tá, aqui a gente pega a faixa de escolha. Não, é, precisa da faixa pra matar, né? Precisa. E a gente tem que dar o N antes também, eu acho. Nossa, a gente precisa comprar a double, então. Então tá, você liga. Tem que dar aqui, ó, os dois negócios no N. Vamos lá. Cara, tem três doubles. Eu preciso muito pegar a double. Tipo, eu deveria ter guardado uma, mas não guardei. Assim, é isso. Não, tá de boa. Vai dar, só confia. Dá puzzle puzzle. N e... E faixa. Isso. Bora. Ok. Não vem a double. Tá, você usa o... Você vai colocar o... Você vai usar o puzzle pra ver a... Ah, não muda nada. Voltou o macaco? E agora eu vou usar pra voltar os mil pro deck, ou você acha que fica elas por elas? É melhor comprar todas as pessoas? Não, fica elas por elas. Não, fica elas por elas. É, pode ir comprar aí, dar draw com o meninão aí e reza. Você não quer dar o enigma antes? Porque tá meio que perdido. É muito arriscado, cara. Porque a gente precisa muito, muito da double. Eu vou dar o enigma. Pra quê, velho? Qual que é a diferença de você dar o enigma e não? Eu vou comprar uma carta a mais. Simplesmente, ó. Não ia comprar a double. Tá. Ó, a quarta carta foi a Lotto Energy. Que cagada. Vão tirar alguma coisa aqui. Segura o Lotto Energy. Que cagada imensa, Jesus. Se errar, acabou, hein? Não, cê é louco? Que errar o quê? Vira essa boca pra lá. Tá virada, cachorro. Taca limpa nesse, nessa cruz aí, Marcos. Mano, no próximo turno, a gente tem que matar o Chaimim. Independente do que aconteça. É a única chance do universo intergaláctico. Vou segurar até essa Ketcher aqui. Pode ser. Pega Ketcher. Macaco e Ketcher. É tudo que a gente tem na vida, velho. É matar aquele Chaimim. Tudo. Você acredita? Eu acredito, hein? Cê acredita? Não, eu não acredito. Eu acredito. Porque a gente precisa do... A gente precisa do Campo Celeste. A gente já usou o Campo Celeste pra matar o Mil. Aí, ó. A gente tem tudo. Mas não tem como matar. Calma aí. Tem sim, mano. Então vai. Faz a play aí. Como que mata? Você dá Lisandro no Chaimim e ganha o jogo, velho. Como? Ué, liga a dama no Lele e ganha o jogo, velho. Só fazer conta, mano. É verdade. É verdade. Eu esqueci que bastava ser apenas ofensivo. É, velho. Faz a conta. Vou baixar o Macaco Rei, porque quando ele entra em campo, a gente ganha. GG. Boa. E Nailson. É nóis. Valeu, Nailson. Não é Nailson com N no final. É Nail soul, entendeu? Sou eu. Eu sou o Nail soul. Sou. Ah, é Nail soul o tipo de alma. É OU. OU. Não, sem o L no final. É soul. É soul mesmo. Só o soul. Sou BR. Sou eu, entendeu? Eu sou o Douglas. É só soul. Nail soul. É Nail soul. Nail soul. Professor, né? Aí, eu falei que dá pra ganhar, mano. Aí, a gente teve paciência e ganhou. Só que deixa eu te contar uma coisa. Se isso aqui é num torneio, a gente empata essa partida. É, mas não é. É, não é. Mas se fosse... É, mas o senhor tem uma genialidade, né? É, mas não é. É óbvio que não é. Mas se fosse, a gente tem que comentar, entendeu? Meu Deus do céu. Bom, galera. Basicamente foi isso. Esse é o deck de Passime. É um dos decks mais interessantes, na minha opinião, do Internacional Norte-Americano. Pro senhor é também? Eu acho que é, né, velho? Passime até jogado bem. É, surpreendente. É, querendo ou não, não é. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Modesto, muito obrigado por ter participado de mais um vídeo. É nóis. É nóis. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uh! Falou!